MÚSICA 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 É importante percebermos que os sonhos têm uma função libertadora do nosso inconsciente. Como há uma Lisboa do Cesário Verde, há uma Lisboa do Alexandre O'Neill. A conhecimento vem de maneira oral. A língua portuguesa que eu falo é uma língua conquistada. E me interessa muito olhar para o lado vulnerável das pessoas. Eu, pelo menos, quando eu escrevo, não tento nada. O que acontece é que as coisas ocorrem. Enquanto quisermos todos continuar a conversar português, é respeitar as regras gramaticais. A literatura encorraja a poligamia. Está o autor, está o leitor, está o protagonista. Seus esquecidos podem renascer numa terra de nomes. A presença física na intervenção política e cívica é absolutamente insubstituível. Uma reflexão sobre as relações amorosas e de quanto o racismo influencia também essas relações afetivas. Quando você está enfrentado com algo muito difícil, muito estressante, algo surge em você, que é a vontade para continuar, e a vontade para enfrentar o desafio, e para enfrentar o desafio. E você não quer desistir. Falar da mesteçagem como uma utopia, né? Que de fato somos todos humanos. E eu senti, na época, quando eu era muito jovem, que para escrever sobre tudo, você tinha que entender primeiro. Neste, nestes tempos conturbados, eu digo publicamente para o mundo, quero ser grato aos brancos e aos negros. Senão, eu não estaria cá. Obrigada. 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 E os que têm que atravessar grandes extensões erronosas e ficam cansados. No distrito não existia um centro cultural ou uma biblioteca que se dedicasse unicamente a um livro literário. Apoia os jovens escritores que não tinham condição para escrever e publicar. O povo da boa literatura e da perspectiva que pede se tivesse tornado também ator ou atriz daquela plataforma. Sabemos que óbitos também há vinte anos atrás com essa decisão de criar um festival. Estiveram apaixonados a toda hora para desenhar e pintar, nasciam para as suas irmãs. Dois festivais literários. Nós estamos aqui no São Príncipe, pela primeira vez, no curso de turismo literário. Não queremos perder este ano português. E também, pela linha, falou um bocadinho disso. Quais são, como é que estão, por exemplo, adropadas todas aquelas... As árvores que são com um ar sozinho, com um ar sozinho, com um ar soado. E esta relação... Deu gentilmente a forma como a gente consome. Este livro não tem nada a ver com a escrita académica. Deu gentilmente a forma como a gente consome.